O líder supremo do Irã prometeu vingança pela morte do general Suleimani. O ayatollah Ali Khomeini afirmou que uma vingança dura a guarda aos criminosos envolvidos no ataque e que a morte do general vai dobrar a motivação para a resistência contra os Estados Unidos. Suleimani era chefe da guarda revolucionária iraniana e morreu ontem após um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a autoria do bombardeio. Em comunicado, o Pentágono culpou o general por dezenas de mortes no Iraque. E em meio à escalada de tensões após o ataque, os Estados Unidos pediram que os cidadãos americanos deixem o Iraque imediatamente. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o colunista internacional da Band News TV, Jamil Chad. Bom dia, Jamil, como é que tem sido a reação internacional diante do ataque? Bom dia, Jéssica. O ataque americano contra um general iraniano gerou e abriu uma crise internacional e grandes preocupações por parte da comunidade na ONU em relação à estabilidade, não apenas no Oriente Médio, mas até mesmo da própria economia internacional. O governo da França alertou que o mundo hoje acordava mais perigoso, enquanto vários outros governos europeus também fizeram apelos para que a tensão fosse evitada. A partir de agora, o governo iraniano pelo menos promete uma vingança. Essa vingança vai determinar até que ponto esse ataque terá uma repercussão e ganhará uma nova dimensão ou se a estabilidade internacional será mantida. Obrigada, Jéssica.